Agora a gente fala de um estudo inédito feito na Universidade de São Paulo que encontrou a maior fonte de poluição do ar da capital paulista. É, a descoberta é alarmante, viu? Foi publicada numa das principais revistas científicas do mundo. A maior cidade da América Latina tem 8 milhões, 624 mil e 466 veículos nas ruas. Diante de uma frota gigantesca fica a dúvida. Qual veículo contribui mais para a poluição do ar? Os carros, com certeza. Os ônibus. Os 8 milhões de carros na rua. A resposta vem de um estudo inédito no país. Metade da poluição é causada por ônibus e caminhões movidos a diesel, apesar deles representarem só 5% da frota total da cidade de São Paulo. Os veículos são responsáveis por 62% do nível de material particulado em São Paulo. Essa, como única fonte, é um nível extremamente elevado. Então, deste 62%, para a nossa surpresa, 50% vem dos 5% dos ônibus que circulam na cidade. Os cientistas mediram a quantidade de etanol na atmosfera. A substância é emitida no ar apenas por carros movidos a álcool e gasolina. Assim, eles conseguiram separar a contribuição real dos veículos leves e comparar com a poluição gerada pelos veículos a diesel. De acordo com os pesquisadores, a cada respirada, 30 mil partículas por centímetro cúbico de ar são absorvidas. É um particulado muito, muito, muito pequenininho e quando nós respiramos esse particulado, ele se deposita diretamente nos brônquios e nos alvéolos pulmonares do nosso pulmão, tendo um efeito muito importante sobre a saúde das pessoas. Os equipamentos de medição ficaram instalados aqui no último andar deste prédio. Os pesquisadores disseram que este é um ponto de forte ventilação. Por isso, os dados coletados aqui refletem não só a poluição desta região, como de todo o centro da cidade. Os 30 instrumentos foram colocados neste trailer. A ideia é que a pesquisa seja repetida em várias cidades. E ele é bem interessante porque ele consegue medir gases, por exemplo, ozônio, nitrogênio, SO2, que são gases traços que ajudam a dizer como é que está o funcionamento da atmosfera, se está realmente poluído. O estudo coletou dados durante toda a primavera de 2014. Eles escolheram a estação por não ser muito chuvosa, nem tão seca. A pesquisa acaba de ser publicada em uma das revistas científicas mais renomadas do mundo. Nós precisamos continuar incentivando ciclovias, continuar incentivando corredores de ônibus de qualidade para a população. Os cientistas dizem que se fossem colocados filtros nos escapamentos dos quase 14.500 ônibus da cidade de São Paulo, a poluição reduziria em 40%. A prefeitura fala que 60% da frota já foi adaptada. Ainda assim, a qualidade do ar na capital paulista está péssima. Para contextualizar com a realidade atual, nós fizemos um teste. A gente está no meio da Universidade de São Paulo, um dos lugares mais arborizados da cidade. Mas é inverno, não chove há mais de um mês, a concentração de poluentes está maior. Um aparelho mediu o índice de fuligem, aquela fumaça preta que sai dos escapamentos dos carros. O valor chegou a 10 vezes acima do aceitável, segundo especialistas. Um valor aceitável seria da ordem de 400 nanograma por metro cúbico. E hoje, quando vocês chegaram pela manhã aqui, estava quase 4.000. Quem mora em São Paulo, claro, sofre as consequências de tanta poluição. Eu tenho rinite alérgica e quando o tempo fica muito seco, inclusive eu passo bem mal. Quem vem de outros lugares sente ainda mais. Cláudio e Estela saíram para uma volta na Avenida Paulista, um dos cartões postais da capital. Mas o passeio acabou espantando os turistas. 20 minutos de caminhada, a gente está aguentando mais. 20 minutos de caminhada, a gente está aguentando mais.